Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, aqui eu falo com vocês o David Jones, olha só, eu acabei de gravar o capítulo 9 com o Lex Luthor, tá, mas, mas, deu pau na minha placa, eu vou ter que gravar de novo, por isso que eu tô aqui nos capítulos, pra fazer de novo o capítulo aqui, pra gente continuar a fazer o capítulo 9 do Lex Luthor, todos os outros 8 capítulos estão no canal, se você não viu, é só ir lá e ver, vambora, começar aqui a luta. Ah! Ah! Não! Não! Ah, não é agora que a gente devia desaparecer? Droga! Achou que podia me enganar, Bruce? Como ele fez? Não se trata do Khorinca, e sim de você. Eu melhorei este mundo. Tantas vidas se perderam. Por eu ter me segurado, podia ter usado todo o meu poder. Para quê? Controlar? Oprimir? Para evitar o que aconteceu em Metrópolis? Salvar a minha família! O crime também me tirou a família. Mas você não foi a arma. Agora! A torre de vigilância. Superman! Seu tempo acabou! Os detalhes sobre a Ilha Striker ainda são escassos. As forças insurgentes lançaram o ataque há quase 90 minutos. O quê? O André está lá agora? Vamos ao vivo com o André Garcia. André? Estou aqui, irmão. O caos é total. O alto conselheiro Superman e suas forças da Terra 1 estão lutando contra as hordas das criaturas marinhas gigantes parecidas com insetos. Os metahumanos estão aguentando, mas o exército regular está desorganizado. Combate mandetido? Há algum sinal de quem está comandando esse ataque? Não faço ideia. Não consigo ver o suficiente dessa posição. As criaturas romperam as defesas da prisão? Parece que não. Até agora o combate está concentrado no perímetro da prisão. Selar a armadura anexa. Ativar núcleo do reator. Iniciar conferência pré-voa. Todos os sistemas nominais. Todas as entradas conectadas. Esquema de comando neural ativado. Todas as entradas. Avaliação de danos. Reserva de energia resgutada. Iniciando recarga solar. Sistema de propulsão desativado. Quanto tempo? Recuperação completa em 15 minutos. Droga. Hamptidopti caiu do caminhão. Hamptidopti é mesmo um... Adorei a cor. Combina com seus olhos. É, bem elegante. A menos que queiram que o Superman vença. Fiquem longe. Vocês dois. Quer derrotar o Superman? Seu amigão? Isso foi uma farsa. Criada para que eu pudesse ajudar a insurgência. Muito bem, então. Que tal a gente dividir? Me faz um favor, querida. Ajude o Sr. Luthor a sair da minha roupa. Pode deixar, querido. Acho que não. Vamos lá, Alequena. Calma. Toma. Caraca, isso aqui deu dano, hein. Leandro, esse machado é o agulho mais brabo que tem, mané. Ah, não saiu. Vamos lá. Ah, não, defende, 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 defende. Defendi, ai. Toma. Machadada. Calma aí, cara. Calma aí. Calma. Vem, vem que eu vou te dar um tapão. Ué, não dá para jogar aqui, então me agarra. Ai, peraí. Caraca, não agarrou. É que esse machado é um negócio maluco, mané. Faça um favor a si mesmo, Harleen. Fique longe dele. Ela não pode ir embora. Ela está demitida. Não posso me manchar por sua causa. Ah, não se preocupe. Temos um pacote de demissão generoso. Coringa. Não, não. Vá salvar o mundo. Eu cuido disso. Ha! Vai me agradecer por isso depois, Harleen. Vamos lá. Ah, não saiu. Situação aqui. Toma. Machadada, pimba. Nossa. Moleque, esse machado aqui é do nível Mortal Kombat, mané. Atira muito dano nessas interação de cenário, cara. Recupera a vida aí, Coringa. Fica tranquilo. Não ligo, não. Muito bem. Vem cá, Coringa. Vem. Olha o carro aí na tua cabeça. Machadada. Dá pra ficar esperto. Mais uma. Ó. Pimba. Toma. Dead. Talvez o Superman tivesse razão sobre você. Tentou me matar? Eu vou arrancar esse sorriso do seu rosto. Harleen? Não. Ele ia. Eu não acredito que eu caí na dele de novo. Ele sabia exatamente quais botões apertar. Não é sua culpa. É isso que ele faz. Amadureceu mais do que ele. Calma, ele tá do nosso lado. O caso é que esse aí não estava. Cuidem dele. Desta vez, mantenham-no preso. Isso é só o começo. Eles vão continuar causando encrenca. Vá pegar o Superman. Tem uma coisa certa pra isso. A terra verde, vai ajudar a Mulher Maravilha. Sério? Cuide desses dois. Vai! Ah! Ah! Oh! Seu cinto de metal é nésimo. Me dê. A fonte dos meus poderes? Pro inferno? Estou te dando a chance de acabar com isso sem derramar mais sangue. Tarde demais. Ah! Você já era, Mulher Gavião. Eu acho que já era. Ué, não saiu. Ih, não tinha barra. Eita, o carro me bate. Qual é, Mulher Gavião? Tá muito, tá muito violento pro meu gosto. Caraca! Eita! Nossa! Violência! Eita, nóis! Deu um cauter louco aqui, mané. Não tem problema não. A gente resolve. Que safado, hein? Eu sou mais do que isso. Você não é um guerreiro, eu sou mais do que isso. Nem gastei barra, né? Ai! Nossa, que bicão na cara que eu tomei aqui, hein. Caraca, essa machadada é um bicho, mané. Ó. Vamos lá. Como eu disse, achou alguém superior. Escuta-se. Ah! Desde quando está com eles? Desde o dia em que o Superman decidiu nos tratar como gado. Ele só quer o melhor pra nós. Não somos os brinquedos dele. E ele não é um Deus. Vamos lá. Shazam, Shazam. Vem, toma. Vai pra lá. Pimba! Nossa! Doeu? Nem machucou, né, Shazam? Pimba! Toma aqui, ó. Toma aqui pra você, ó. Ai, me bateu. Me deu. Aquele famoso cago, moleque. Quando ele fica com esse troço na mão, ele fica muito forte. Mas tem o negócio fugir mesmo. Pô, não gastou barra. Olha o machadão, louco. Ai, peraí que eu vou usar o especial nele. Ah, que vacilação. O especial não pegou. E o machado? O machado pega, né? Não tem barra. Eu vou dar o mortal mais forte da terra. Você pediu por isso. Você pediu por isso. Vem. Machado na boca. Acho que mais uma machadada fica interessante, hein. Ó. Eita. Calma aí. Sem graça, quero machado isso. Toma. Shazam já era. E agora? Não há nada bom em adorar heróis. Status? 60% de dano nos circuitos internos. O modo de voo está desativado. De novo? O que eu perdi? A torre de vigilância? Afirmativo. Baixas. Todo o pessoal foi evacuado em segurança. O Superman estava no raio da explosão, mas ficou ileso. Muito bem, então. Que a sorte favoreça os tolos. Superman! Seu tempo acabou! Voltam 12 segundos. Estou vendo ele. Alcança o máximo das armas de 500 metros. Armas travadas no alvo em 7 segundos. 5 segundos. 1 segundo. Vale a frente! 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 Eu confiei em você e você me traiu. Quem traiu quem? Eu te dei paz! A sua paz... A sua paz... É uma piada! É uma peste! A gente tem mais coragem! Não! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! E aí, galera, o super-homem matou o Lex Luthor. Bom, gente, vou parar por aqui. Agora é o capítulo 10, que é o capítulo do Flash. O super-homem matou mais um. E aí, não vai parar por aí. Bom, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. São sete vídeos ou mais todo dia. Clica no gostei, comenta aqui embaixo. Até a próxima, com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu!